Olá, queridos irmãos da Igreja do Nazareno da Tamarineira. Estamos aqui nos Estados Unidos, em San Diego, na casa de amigos, na casa de John e Melissa. E gostaria de dizer da nossa alegria de ter caminhado com você na fé durante este ano de 2011. Estamos certos que o Senhor Jesus estará conosco mais uma vez neste ano de 2012. Muitos sonhos e necessidades nossas serão supridas através do Senhor Jesus. Portanto, põe o Senhor à frente de tudo o que você pensar em fazer ou desejar no seu coração. E certamente Ele estará com você e com a sua família. A nossa amada Igreja, nosso amor, nosso carinho, Deus tem nos dado promessas de um ano novo em que nós vamos tirar coisas velhas e começar coisas novas. Essa é a promessa de Deus. Então, que o ano de 2012 seja maravilhoso para a sua vida, que você possa ter seus desejos realizados. E nós queremos mandar o nosso amor para os nossos filhos, Pablo e Lívia, que estão aí. Nosso amor grande e a nossa saudade. E também o nosso desejo de que todas as promessas de Deus sejam realizadas em todos os corações de cada um que nós amamos na nossa Igreja. Um feliz ano novo. Nós estaremos de volta em breve. Um abração para você e para a sua família. Logo estaremos juntos. Fique com Deus. Deus abençoe. Um abração para você e para a sua família.